A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é uma pessoa? Nós também. Vamos, vamos lá. Então vamos lá. Nós somos aqui. Agora vamos lá. Você vem aqui? É uma mulher. Ah! A mulher. É uma mulher. É uma mulher. Que é que é? Quem é que é? Quem é? Quem é? É ... e hoje e eigentlich amig ratios amig Tchau, tchau, tchau. Você quer que eu te dê? Você quer que eu te dê? Mas eu não sei. 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 É verdade, é verdade. É verdade. Você pode falar sobre isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É tarde. É tarde. É tarde. Agora nós estamos. Dois depois. É tarde, eu não sei. Ais tarde, pelo amor. Hoje eu amo. E a senhora. Olá! E a gente vai mudar a minha opinião. 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 Obrigado, senhor. Obrigado. Quem está na frente? O que é isso? Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Ainda não, não. A gente vai mudar a minha opinião. A minha opinião. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Na minha opinião, não está chegando. A minha opinião, foi se quitar. Então, Pai. Tchau! Ok, ok, ok! Tchau! Pagpunta kami ni Mama na SM Fairview kasi ayun ang namimalapit dito sa akin. Magla-lunch kami and umaambun na. Mukhang ulan to ng buongga mamaya kasi sobrang makulimlim. Ang buhok ni Mama, hindi pa nakukulayan. Andito na pala kami sa mall and andito kami sa Annex ngayon. Doon kami kakain sa kinainan namin last time. Kasi gusto ko ng lechon. And ayun lang yung alam kong may lechon. Nagotam ka na, Mother? Nakapag-order na kami eh. Wait na lang namin. Aray. Ano ba? Ano ba? Akala ko tumatayo, hindi pala. Andito pala kami sa department store ni Mama. May binili lang kami. Ayan. Gumila ko ng unan. And yung favorite naming punda. Yan yung favorite namin. Binili ko this time is beige. Kasi white yung nasa bahay. So, nasa counter na kami. Nabayad na lang. Kasi napapagod na si Mama. Pagod ka naman. Kayaan mo nalang yan. Mabigat yan eh. Andito kami ni Mama ngayon sa grocery. Ito Mama. Nakakailang balik na ako dito. Maghahanap ako ng small. Finally. Ito yung medium. Mahahawak mo. Diba sabi mo small yung ano? Nakakailang balik ako dito. Walang small. Damihan na natin. Ayan na puro small. Kayaan lang ha. Maghahanap muna kami ng small. Nadamihan ako na kasi ang hirap nitong small hanapin. Anong flavor nga? Hot atato ma. Hot spicy to ma. Ah. Hot creamy seafood. Mukhang ano yan ma. Wait lang. Parang hot yan eh. Eto. Eto. Hindi siya hot. Eto ang. Ah. Ito tayo. Sana. Sana tayo. Ito lang namin yung binibili namin o. Kunti lang naman. Ang hirap mamili pag hindi alam kung ano yung bibilhin. Hello people. Ang oras is 3.30 na nang hapon. And tapos na kami ni mama sa grocery. Actually yung grocery shop. Sobrang konti lang naman na pinamili namin. And ngayon. Napagod kami ni mama sa kakaikot ikot. Dito kami. Nagpapahinga kami ngayon. Sa bibing kinitan. Ito yung coffee shop na everyday nandito kami ni Ami before. Tsaka nila yun yung college days ka namin. Literal na everyday talaga. So ngayon. Um. Nagihintay na lang kami ng ordering namin. And doon. Yan. And. After yun nang uuwi na rin kami. Kasi sila Raya and Ami pupunta sa bahay ng around 4pm or 5. And then. Doon sila nag slip over. Actually hindi siya literal na slip over. Kasi. Mamaya madaling araw. Aalis na kami papuntang airport. Kasi pupunta kami ng Boracay. So. Ang flight namin tomorrow is early in the morning. So kailangan madaling araw pa lang. Amalis na kami sa bahay. So. Ayun. Ito si mama. Busy si mama. Hello ma. Hello. So. Magka-coffee lang kami. And then. Uwi na. So. See you na lang mamaya. Ito yung order ni mama. Nag-coffee lang siya. Tapos sa akin is hot chocolate. Kasi. Ayokong magkape. So. Bakit nagdamas ka bigla ma? Mama. Nagmamas bigla pag nakikita niyo may camera nakatotok sa kanya. Ando pala yung mga pinamili namin o. Look. Kunti lang naman. Ayan o. Department store. Watson's. And. Grocery lang naman kaming na nina. Hot chocolate. Itura ni mama. Daga man ang sugar. Pukuha siya ng sugar. Intamisen niya kasi mag-coffee. Dinala mo na talaga. Dinala na talaga. O. Sure ka na ron? Dinala. Parang si Ate Mads o. Una mo. Dinala mo. Dinala mo yung mati. Aang nga. Pero parang si Ate Mads. Dinala. Pasang niya. No? Dinala. Bati yung outfeitan parang si Ate Mads. Hello people! Hello people! Ang grapap kapak. Ganina. Kanina pa kami dito sa bahay. E eu fiz a manicure na si Rhea e pedicure, agora eu fiz a pedicure. E aí, onde é que se Ami? E aí, eu falei que não mencionou antes. Eu falei que não mencionou antes. Na mencionou antes, eu fui para ir ao Boracay. E agora, está acabando com a gente. Então, o que é o hand-carry 7kg. Depois, nós fizemos em 20kg. Então, eu fizemos em 20kg. Então, eu fizemos em 20kg. Seguindo! E aí, eu fizemos em 20kg. Eu fizemos em 20kg. Porque eu nunca fizemos em 20kg. E aí, você deu o gerade? Então, eu vou ter impacto. Ele está muito forte, mulher. Agora eu vou ter ridículo aí. Eu falei que é impossível, né? É impossível porque nós teremos o condom. Teminamento de um barato de chocolate para meu pai sobre a mãe em fora. Isso ainda tem um salubre. Uma coisa por lá, é free de um barato, então sem ver a arco. Como? Está com um burro sujeito aqui? Quanto, está mais pronta com 20 anos? E quanto ele, essa pode ser elezionado? Fica, para não vier a hora. Não, 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 não. O que é? Você está colocando aqui? Ok, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Ok, ok. Ai, ela está colocando aqui. Não, não. Não, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Aqui está. Aqui está. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Isso é muito útil. É só o meu shirt. O meu shirt é só. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. E aqui está. Eu vou colocar aqui.. Eu vou colocar aqui! Eu vou ver agora. E vocês conseguirem que eu tenho um lugar para o Dalmation. Eu tenho um lugar para mim. Tem um lugar para mim. E só para eu, eu vou clover para o vlog. Porque é o dia na dia. Eu vou fazer isso. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A minha filha é amanhã para o Burakai. É 5h00 a.m. Eu acho que eu estou muito bem. Mas eu preciso de casa em 2h00 a.m. 2h30 a.m. Então, nós precisamos fazer isso, ok? Então, na minha próxima vlog é que nós estamos aqui, ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir e eu espero ver vocês no meu próximo vlog. Bye! Raya, você vai no meu vlog. Bye!